Questão 276, qual o coeficiente de x elevado a n mais 1 no desenvolvimento de x mais 2 elevado a n, tudo isso vezes x ao cubo? Então vamos aplicar aqui a fórmula do termo geral, normalmente como fazemos, n sobre p, que multiplica x elevado a n menos p, vezes 2 elevado a p. Só que esse desenvolvimento aqui, que a gente colocou aqui, ele está multiplicando x elevado a 3. Logo, isso aqui vai ser igual a n sobre p, que multiplica x elevado a n menos p, mais 3, vezes 2 elevado a p. Como a gente quer x elevado a n mais 1, então o que a gente vai fazer aqui? Vai forçar isso daqui, esse expoente, a dar n mais 1, ficando assim. n menos p mais 3, igual n mais 1. Então, n com n aqui, cortou. Então, passando p para lá e o 1 para cá, vai ficar p igual a 2. Passar o 1 para cá, fica 3 menos 1, p igual a 2. Substituindo aqui os valores de p, vamos ter n sobre 2, que multiplica x elevado a n mais 1, vezes 2 elevado a 2. Então, aqui vai ser igual a n fatorial, sobre 2 fatorial, que multiplica n menos 2 fatorial, vezes 4, vezes x elevado a n mais 1. Logo, n que multiplica n menos 1, sobre 2, vamos fazer direto aqui, vamos fazer isso aqui, 4, dividido por 2, que é igual a 2. Então, aqui, vezes 2, vezes x elevado a n mais 1. Então, vai ficar 2n, que multiplica n menos 1, que multiplica x elevado a n mais 1. Então, a resposta aí, ele quer saber qual que é o coeficiente de x elevado a n mais 1, a resposta daqui, 2n vezes n menos 1. Então, isso aqui é o coeficiente. Beijo. Obrigado.